Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Estou preocupado. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós lermos a Bíblia. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, livro de 1 João. 1 João, capítulo 4. Dá para a gente dividir a leitura, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os versos limpares e os irmãos podem ler os versos pares. Diz assim a palavra de Deus. Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 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 Nós trabalharemos em cima desse tema. Mais especificamente, o título da mensagem de hoje é o amor que há dentro de mim. Para nós entendermos o amor que Deus plantou dentro dos nossos corações. Eu quero iniciar esse estudo fazendo uma pergunta para os irmãos e os irmãos vão responder na própria consciência, vão responder para si mesmos. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, o que é o amor? Eu queria que vocês pensassem nisso. O que é o amor? O que é o amor para você? Pensa nisso um pouquinho. E, em cima da sua resposta, não sei qual foi, eu queria te perguntar. Você conseguiu definir o amor? Isso é uma coisa difícil, não é? É difícil a gente definir o que é o amor. E nós vamos trabalhar o texto e nós vamos ver o que é de verdade o amor. Quando a gente pensa que, na nossa sociedade, os poetas, os músicos, os eruditos, os filósofos tentaram descrever o amor, mas não conseguiram defini-lo, a gente pode pensar na complexidade do amor. E, a título de exemplo, eu trouxe o que Platão disse sobre o amor. Ele disse uma frase que é assim. Ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. A frase é bonita, mas ela só descreve o que é o amor, não define o amor. E, aproveitando que ele disse, que ele mencionou sobre poeta, eu peguei, então, a frase de um poeta. Eu peguei a frase de Luiz Vaz Camões, muito conhecido, que também não conseguiu definir o que é o amor e a descreve assim, as que os irmãos conhecem. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E, olhando para esse cenário em que nós não conseguimos definir essa palavra, esse sentimento, então, o que há dentro de nós? Que amor é esse que há dentro de nós? Nós vamos responder essa pergunta durante o decorrer do texto. No verso 7, é onde se baseia o tema da nossa mensagem, quando diz assim, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós entendemos, então, que o amor que há dentro de nós procede de Deus, e é Deus o próprio amor. Nós vemos isso no verso 8. Ao olharmos agora para o verso 8, diz assim, Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, a gente acaba de ter uma definição sobre amor. O que é o amor? É Deus. O que é o amor para você agora? É Deus. O que é o amor que tem dentro de você? É Deus. Porque, se você é nascido de Deus, e Deus é amor, então, você tem o amor de Deus dentro de você. Interessante pensar nisso, porque tantos pensadores, tantas pessoas intelectuais, e tentaram definir e não conseguir, e passaram bem longe. E é simples. Mas é simples porque nós nascemos de Deus. Para nós é simples. Para quem não nasceu de Deus, quem não é nascido de Deus, para quem não conhece a Deus, não há como definir o amor. Não há como ter esse amor de Deus. Eu estou falando do amor, que é exatamente o amor de Deus, não é o amor que a gente tem um pelos outros. Não é o amor que o homem tem pela mulher. Não é o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão. Mas é o amor que é gerado dentro de você. Pensando nisso, quando a gente pensa na palavra amor, a gente geralmente associa a coisas boas. A bondade, a piedade, a ser bom, a ser longânimo, a ser paciente. A só coisas boas. Então, quando nós pensamos que Deus é amor, e o que você tem dentro de você, tudo o que você tem dentro de você, tudo o que nós temos dentro de nós de bom, é Deus. Provém de Deus. Então, a única coisa que existe de bom dentro de você provém de Deus. É o amor de Deus. O segundo ponto que nós vamos trabalhar, o primeiro ponto que nós trabalhamos foi esse, em que o amor que há dentro de mim é Deus. O segundo ponto é o amor que há dentro de mim é Jesus. Nós veremos isso nos versos de 9 a 10, que diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lendo esse texto, assim que eu li, o primeiro texto que me veio à cabeça, logo levou a pensar, foi em João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ligação desse texto, a forma que esse texto nos apresenta, me fez lembrar, porque é exatamente o que aconteceu, o que Deus planejou, o que Deus fez. O amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão imensurável, que a palavra usada aqui como amor, ela vem do grego, se chama ágape. Todas as vezes que nós lemos aqui a palavra amor, ela vem dessa palavra ágape. Alguns, ágape, para quem já é formado aí três vezes na escola de grego, essa palavra, ela quer dizer amor ilimitado, que não pode ser medido. O amor de Deus foi tão grande pelas nossas vidas que ele mandou o seu Filho, o seu único Filho a este mundo. O amor que está dentro de nós e procede de Deus foi enviado ao mundo. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para provar o amor de Deus lá na cruz. Interessante pensarmos que Deus deu o seu Filho sabendo tudo o que ele ia passar. hoje eu sou pai, eu tenho o entendimento do amor que um pai tem por um filho. Eu não entendia isso enquanto eu era só filho. Minha mãe sempre falava para mim, quando você virar pai, você vai entender o amor que eu sinto por você. Eu achava que aquilo era bobeira, mas depois que eu virei pai, eu fui descobrir o que é o amor de um pai pelo filho. A gente faz o que a gente pode e não pode pelo filho. E, quando a gente vê um filho nosso sofrendo, a gente se dói demais. Isso mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, a gente quer estar no lugar do filho. pensando nisso, eu fico imaginando aqui comigo, pequeno do jeito que eu sou, Deus, ele viu o seu Filho se esvaziar de toda, de toda a sua glória. Jesus Cristo, Deus, se esvaziou de toda a sua glória para estar conosco. Deus viu seu Filho ser rejeitado. Deus, ele viu o seu Filho ser maltratado. Deus viu o seu Filho ser blasfemado. Deus viu o seu Filho ser traído. Deus viu o seu Filho ser chicoteado. Ser pisado. Deus viu o seu Filho ser crucificado. Deus viu o seu Filho ir para o matadouro como ovelha muda, irmãos. Que amor é esse? Mas ele não pôde ver seu Filho no momento em que ele assumiu os nossos pecados. Naquele momento em que os nossos pecados, que a palavra diz, em propiciação, nossos pecados foram assumidos pelo nosso Senhor, nesse momento Deus não pôde ver o seu Filho. Deus não compactua com o pecado e naquele momento havia um distanciamento entre o Pai e o Filho. e Jesus fez isso por amor. Deus permitiu isso por amor. Pensar nisso mexe comigo demais, irmãos. Pensar nesse amor de Deus pela minha vida, pela nossa vida, mexe com a gente e traz implicações para a nossa vida que nós veremos mais um pouco à frente. Então, o primeiro ponto que nós vimos, o amor que habita em mim é Deus. O segundo, o amor que habita em mim é Jesus. o terceiro, o amor que habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Nós veremos isso nos versos 13 e 14. Diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. como nós testificamos que Jesus foi a cruz por amor à nossa vida através do Espírito Santo. Seria mentira minha se eu falasse para vocês que antes dos oito anos de idade eu acreditava que Jesus tinha morrido por mim. Eu falo oito anos porque foi quando Deus me alcançou. Mas por ação do Espírito Santo de Deus que mudou meu coração que me convenceu que testificou no meu coração esse amor de Deus pela minha vida e o seu Filho que me amou também que se entregou naquela cruz em meu lugar em meu lugar no nosso lugar é como nós pensarmos estamos aqui numa fila indo para o inferno na fila aqui indiana indo para o inferno e Jesus chega e bate no seu ombro pode sair eu vou tomar o seu lugar Jesus ele toma o nosso lugar da morte ele paga o nosso preço lá naquela cruz e o Espírito Santo de Deus testifica isso nos nossos corações não é pelo entendimento não é pela sabedoria não é pelo estudo da palavra não é pela oratória que você vai ser convencido de que Deus te ama é pelo Espírito Santo de Deus nós vimos que o amor que habita em mim é Deus o amor que habita em mim é Jesus o amor que habita em mim é o Espírito Santo de Deus a trindade na figura do pai que é amor ele é amor não é o amor ele é amor o filho que é fruto do amor de Deus e do Espírito Santo que testifica o amor de Deus se completa na minha e na sua vida ao olharmos para os versos 17 e 18 que diz assim nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor o amor o amor que habita em mim lança fora o medo no dia do juízo porque quando o amor de Deus habitou no seu coração quando o amor de Deus salvou a sua vida e pagou o seu preço lá na cruz no dia do juízo você não temerá o temor não virá porque você está garantido pelo amor de Deus que através do amor de Deus através de Cristo Jesus o nosso preço foi pago lá na cruz eu já estou indo para o final para a conclusão nós vamos meditar no final desse texto nos versos 20 e 21 os irmãos perceberam que eu pulei algumas partes mas nós vamos voltar a essas partes agora na conclusão verso 20 e 21 diz assim se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama a seu irmão ama a quem vê não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ora temos parte dele temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão se nós prestarmos atenção nessa nessa perícope que nós paramos aqui para estudar por três vezes o autor chama atenção para nós amarmos uns aos outros por três vezes primeira vez no verso 7 ele diz amados amemos uns aos outros por quê? porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus no verso 11 diz assim amados se Deus de tal maneira nos amou devemos nós também amar uns aos outros voltando no verso 7 o verso 7 ele nos chama atenção para amarmos uns aos outros porque o amor procede de Deus e somos nascidos de Deus e eu faço uma pergunta será que nós amamos uns aos outros? no verso 11 o texto nos chama atenção para o amor de Deus que foi tão grande por nós a ponto de dar o seu filho para pagar nossa dívida com o próprio Jesus Cristo e eu repito a pergunta será que nós amamos uns aos outros? por fim o verso 21 ele termina com o imperativo se você ama a Deus ame a seu irmão e a pergunta do verso 21 será que amamos uns aos outros? eu fiz essa pergunta três vezes dentro desses três versículos porque é onde nós veremos três implicações do amor de Deus na nossa vida a resposta das três perguntas tem três implicações diferentes a primeira se não amamos uns aos outros não somos nascidos de Deus que é o que diz o verso 7 se não amamos uns aos outros não somos nascidos de Deus a segunda se não amamos uns aos outros a nossa dívida não foi quitada e a terceira se não amamos o nosso irmão não amamos a Deus interessante que o imperativo e o mandamento quer nos dizer uma coisa ninguém manda você fazer uma coisa que você já fez se você acendeu a luz ninguém manda você acender porque ela está acesa se o texto está mandando nós amarmos uns aos outros é porque está faltando isso na nossa vida e essa implicação que nós devemos trabalhar no nosso coração quando o texto diz se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê essa implicação de que se não amamos uns aos outros não somos nascidos de Deus não vivemos o amor de Deus isso mostra quem de fato nós somos e quem precisamos mudar nós precisamos mudar nós não vamos conseguir cumprir todo mandamento de Deus pelo nosso estado nós somos pecadores mas não é porque somos pecadores que isso não nos isenta de cumprirmos os mandamentos nós precisamos cumprir os mandamentos amar uns aos outros mas há um que pode nos ajudar a cumprir os mandamentos mesmo se nós não podermos mesmo a nossa natureza não permitir foi aquele que cumpriu todos os mandamentos foi Cristo quem amou a Deus sobre todas as coisas foi Cristo quem amou a todos nós como se deve amar com amor sacrificial esse amor que nós precisamos aprender com ele é o amor que deve habitar em mim quando Cristo sobra aquela cruz prova o seu amor e o seu amor ali é consumado pelas nossas vidas isso deve refletir hoje para nós irmãos nós devemos refletir esse amor de Deus não só aqui dentro da igreja uns para os outros mas no mundo para aqueles que ainda não conhecem a Deus refletirmos a imagem de Cristo Jesus através do amor de Deus em nós eu espero que você saia daqui hoje com esse sentimento no seu coração o amor que há dentro de mim e que você tenha certeza que esse amor que há dentro de você seja de Deus para que você seja nascido de Deus que Deus abençoe a sua vida de Deus oh par ame de Deus ame Obrigado.